vira nada é é uma coisa interessante né que apareceu aqui nesse debate a expressão mais e acabada disso foi uma declaração que fez o nildo oryx e no e no twitter e ele diz o seguinte né sobre a liberdade de expressão nunca defendi tampouco defenderei a liberdade de imprensa ambas numa sociedade capitalista sempre dependerão da propriedade pensa numa rádio comunitária ou no jornal da tua organização política o que você ganha com a defesa mais abstrata da liberdade quer dizer segundo esse aqui eu peguei porque a manifestação mais radical do pensamento de todos né como ele é o nildo oryx todo mundo sabe ele é um do um ideólogo não doutrinário então ele apresenta as ideias com mais clareza os outros são políticos eles vão falar e fala isso isso aqui não vai pegar bem então não vou falar isso vou falar vou dar uma é uma arredondada aqui na coisa para não parecer muito feio mas ele falou claramente que é uma virtude e é a posição da maioria da esquerda não faz sentido defender as liberdades democráticas e pode parecer absurdo isso daí né ouvindo assim pode parecer totalmente absurdo e de fato é absurdo mas o raciocínio é o raciocínio dele e vários setores falam isso daí é a liberalismo burguês então tem gente que fala assim Marx já explicou que a as liberdades no regime capitalista são fictícias e o que que os o que que Marx Engels Lenin Trotsky falaram no capitalismo não pode haver né um verdadeiro conjunto de liberdades efetivas porque o capital impede isso daí você defende a liberdade de imprensa mas os os trabalhadores dificilmente vão ter uma imprensa grande que precisa de capital que é uma coisa da sociedade capitalista mas eles nunca tiraram disso a conclusão de que eles deveriam passar para o outro extremo de não defender nenhuma liberdade é muito pelo contrário né embora seja uma coisa complicada na sociedade capitalista você deve ir justamente para o extremo de defender a maior liberdade possível e você deve conquistar a maior quantidade de liberdade possível dentro do sistema capitalista porque porque essas liberdades permitem que você trave uma verdadeira luta política e até mesmo a luta econômica por exemplo imagina um sindicalista que falasse assim como ele fala né é porque que eu vou defender a a liberdade sindical quer dizer que o sindicato não seja controlado pelo estado você vai defender porque se o contra sindicato estiver controlado pelo estado vai ser difícil de você travar a luta sindical lógico quando essa e isso daí tem inúmeras manifestações você defende o máximo possível de liberdade e você vai conseguir que a nossa sociedade capitalista a liberdade seja real para todos não mas o que você conseguir o máximo que você conseguir vai favorecer a sua luta uma coisa mais ou menos óbvia por isso mesmo que nós temos que defender no extremo da essa coisa e nós não podemos ficar com um a mais cesta defender essa liberdade vai acontecer aquilo não podemos ficar com isso tem que ir para o extremo tem que ir para a liberdade total o máximo possível porque você nunca vai conseguir nem a liberdade suficiente né então é com esses raciocínios totalmente sem pena em cabeça o pessoal passa de ser um um partido revolucionário para ser um partido contra revolucionário é porque as pessoas que não defendem nenhum tipo de liberdade são contra revolucionários e elas estão aí para apoiar qualquer tipo de ataque as liberdades políticas de todos os setores oprimidos e na segundo eles é isso que o nildo orix fala uma defesa abstrata da liberdade abstrata da liberdade você tem uma coisa que não é abstrato é defesa da liberdade e vamos pegar um caso que aconteceu essa semana né o sina juf se não me engano do rio grande do sul e publicou uma denúncia muito importante inclusive que mostra que o sindicato ele por fazer greve ele foi multado em 100 mil reais por dia e sem trajufe perdão rio grande do sul e eles falam pedido de prisão bloqueio de contas do sindicato e cobrança de multa de 100 mil reais por dia de dirigentes e servidores públicos em greve o que que nós devemos fazer aqui a assembleia do sina juf e devemos dizer o seguinte veja a reivindicar o direito de greve é uma liberdade abstrata faz sentido vamos para casa aí o cidadão pode falar o seguinte não mas a gente faz a greve se você faz a greve você já está reivindicando o direito de greve mas por que que um partido político não colocaria não lutaria para que isso daí fosse lei vamos supor que você nunca consiga que seja lei mas você está pelo menos educando todo mundo para que eles saibam que eles têm o direito de fazer greve que eles estão sendo vítimas de uma agressão de uma espoliação de um confisco de direitos quer dizer a esquerda da é como eu falei a esquerda em queda livre eles estão perdendo completamente a noção do que é normal ou não é normal uma outra coisa que me chamou muita atenção também do ponto de vista dos argumentos é o seguinte uma pessoa não falou o seguinte a propósito muitos costumam citar os estados unidos da américa como exemplo desse posicionamento liberdade de expressão organização e manifestação e restritas o lugar do mundo onde se pode dizer tudo que se pensa defende conhece a claro eduardo snowden e julian assange são ótimas amostras de como aquela democracia sólida prio aplica o princípio ou não como diria caetano sempre que a pessoa fala uma besteira ele cita o caetano veloso e isso daqui é uma é uma patacoada de uma pessoa que que aprendeu o direito é a mesma posição anterior não tem importância nenhuma porque você vai sofrer ataques antidemocráticos do governo então tanto faz se você tem liberdade não tem liberdade primeiro né o que ela deveria argumentar o seguinte se o a constituição norte-americana primeira emenda que garante garante essa liberdade garante a liberdade de um partido nazista que existe nos estados unidos nós temos que fazer campanha contra essa constituição que é uma constituição nazista e antissemita é porque segundo que apareceu aqui no debate foi assim né a constituição da norte-americana nazista disfarçada é uma coisa para o pessoal que que fala besteira considerar né se você fala que você defende que legalmente haja a possibilidade de legalizar qualquer tipo de partido e portanto você estaria incluindo aí um partido nazista você é nazista então a constituição norte-americana nazista seria o caso né dos juristas brasileiros discorrerem sobre isso daí temos aí uma constituição nazista e essa é a primeira questão segunda questão é o seguinte quando o governo norte-americano e ataca o snowden não é com base a base jurídica do governo não é o direito que ele teria de passar por em cima da constituição e ele ele faz uma coisa para dar a volta na constituição ele está sendo acusado de espionagem de revelação de segredos de estado que não poderia revelar bom e aí o que que acontece nos estados unidos uma parte do país fala ele tem o direito de revelar inclusive os segredos de estado porque a constituição garante a liberdade de expressão e se fosse no brasil não tinha pessoa ia se apoiar no que tem que partir do zero veja uma coisa nos na inglaterra houve uma mulher que fazia parte dos serviços de informação que vem do que o bilbo não viu clinton é o e o cidadão que era lá primeiro-ministro naquele criminoso e ele tava lançando uma guerra contra o iraq com base informações que ele vinculou para a população que eram falsas e ele sabia que eram falsas então ela foi pegou as informações que ela tinha passou para imprensa e aí ela foi descobrir o que tinha sido ela e ela foi indiciada e foi para o tribunal e aí ela foi para o tribunal e baseado na lei britânica que é bem mais democrática do que a constituição brasileira o juiz chegar a seguinte conclusão ela fez o que qualquer cidadão e faria que é denunciar um crime que o governo estava cometendo e aí vem a pessoa aqui fala não tem importância qual seja a lei se nós temos a constituição da ditadura a constituição do estado novo a a constituição de 88 é tudo a mesma coisa não vale nada e veja desse jeito aqui a coisa fica muito perigosa porque e amanhã aparece um louco aí e faz uma constituição parecida com a decidir 67 da ditadura e esse pessoal vai falar o que o pessoal tá totalmente perdido né totalmente perdido